Relação 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 Jornal 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 Desejo 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 Expressar 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 Região 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 Milhão 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 Queimar 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 Elementar 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 Informar 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 Acima 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 Relação 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 Jornal 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 Desejo 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 Ex Fim Elementar 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 Informar, informar, acima, acima, maçante, maçante, maçante. Antigo, 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 antigo. Pousava, pousava, pousava. Pousava, exceto, 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 exceto. Confundir, confundir, confundir. Operar, operar, operar. Pressione, 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 pressione. Diminuir, diminuir, diminuir. Tosse, 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 tosse. Aventura. 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 Maçante. 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 Antigo. Antigo. Pousada. Pousada. Exceto. Exceto. Confundir. 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 Operar. Operar. Pressione. Pressione. Diminuir. Diminuir Tosse Tosse Aventura Aventura Riqueza 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 Golpe 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 Empresa 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 Liberar 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 Comércio 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 Solta 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 Aposta 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 Salve 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 Palácio 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 Facto 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 Riqueza Riqueza Golpe Golpe Empresa Empresa Librar Comércio Solta Solta Aposta Aposta Salve Salve Palácio Palácio Facto Sólido Solido Sólo 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 Ainda 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 cheveiro 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 receoso 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena folha 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 corredor 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 E personagem E personagem E personagem E personagem Devo 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 Remover 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 Solidou Solidou Ainda Ainda Cheveiro Cheveiro Recioso Recioso Que vale a pena Que vale a pena Folha Folha Corredor Corredor Personagem Personagem Devo 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 Remover 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 Capaz 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 Grosso 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 Poder 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Morto 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 Ansioso 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 Inseto 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 Ferver 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 Sentindo-me Sentindo-me Araia 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 Capaz Grosso Grosso Poder Poder Desenho animado Desenho animado Morto Morto Ansioso Ansioso Inseto Inseto Ferver 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 Sentindo-me Sentindo-me Araia 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 Universidade 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 Colina 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 Bastante 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 Dúzia 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 Alma 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 Entrada 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 Brigo 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 Diário 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 Especial 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 Melhor 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 Universidade Universidade Colina Colina Bastante Bastante Dúzia Dúzia Alma Alma Entrada Entrada Perigo Perigo Diário Diário Especial Especial Melhor Melhor Soldado 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 Escalar 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 Objetivo 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 Exercicio Exercício 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 Concha 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 Sulitário 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 Um negócio Um negócio Framenta Soldado Soldado Escalar Escalar Objetivo Objetivo Exercício Concha Concha Solitário Solitário Abençoe Abençoe Ângulo Ângulo Um negócio Um negócio Ferramenta Ferramenta Semente 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 Juiz 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 Lama 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 Espero 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 Uniforme 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 Roubar 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 FACULD FACULDAD 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 GRAU Grau Difícil 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 Truque 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 Semente Semente Juiz Juiz Lama Lama Espero Espero Uniforme Uniforme Roubar Roubar Faculdade Faculdade Grau Grau Difícil Difícil Truque Truque Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Prazo 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 Focam 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 Foco Ganho 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 Erro 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 Louco 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 Tempestade 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Charme 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 París 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Prazo Prazo Foco Foco Ganho Ganho Erro 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 Louco 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 Tempestade Tempestade Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Charme Charme Parece 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 Estranho 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 Ons Rico 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 Arrumado 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 Caloroso 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 Duvida 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 Preguiçoso 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 Quando 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 Dovidando Solteiro 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 Documento Documento Onze 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 Rico 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 Arrumado 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 Caloroso 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 Duvida 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 Caraca Desta Desta Comunicar Marca 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 Droga 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 Joalharia 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 Multiplicar 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 Exército 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 Estúpido 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 Vizinho 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 Vermelho 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 Júnior 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 Comunicar Comunicar Marca Marca Droga Droga Joalheria Joalheria Multiplicar Multiplicar Exército Exército Estúpido Estúpido Vizinho Vizinho Vermelho Vermelho Júnior 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 Crida 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 Cris Crida 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 Pertencer 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 Nomear 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 Picante 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 Aceitar 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 Castelo 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 Tender 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 Sentido 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 Querida Querida Forno Forno Corrigir Corrigir Pertencer 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 Aceitar Castelo Castelo Tender Tender Sentido Sentido Continuar 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 Solto 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 Romântico 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 Ferro 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 Costa 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 Começar 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 Tarefa 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 Tiro 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 Cintura 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 Solto Romântico Romântico Ferro 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 Costa Costa Começar 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 Tarefa 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 Tiro 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 Cintura 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 MÉDICO SOLGAD 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 QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO DEPRESSIVO 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 EDUCAR 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 Conversação 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 Departamento 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 Sentir 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 Lavandoria 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 Temperatura 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 Médico 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 Salgado Salgado Quadro Armação Quadro Armação Depressivo Depressivo Educar 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 Conversação Conversação Departamento Departamento Sentir 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 Lavandoria Lavandoria Temperatura Temperatura Março 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 Lidar Com Lidar Com Lidar Com Lidar com Alvorcer 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 Deslizar 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 Liberdade 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 Anunciar 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 Grande 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 Educado Educavam 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 Público 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 Inferno 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 Março Março Lidar com Lidar com Alvercer Alvercer Deslizar Deslizar Liberdade Liberdade Anunciar Anunciar Grande Grande Educavo Educavo Público Público Inferno Inferno Machucar 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 Sofra 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 Tal 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 Rais 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 Vela 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 Unha 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 Balanço 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 Cansado 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 Perdoar 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 Escavação Escavação Excavação 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 Machucar Machucar Sofra 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 Tal Tal Raiz 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 Vela 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 Unha 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 Balanço 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 Cansado 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 Perdoar 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 Excavação 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 Célula 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 Rocha 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 Maravilha 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 Montanha 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 Cunetar 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 Visão 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 Experiência 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 Conjunto 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 Deserto 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 Asa 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 Célula Célula Rocha Maravilha Maravilha Montanha Montanha Comunitar Comunitar Visão Visão Experiência Experiência Conjunto Conjunto Deserto Deserto Asa 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 Significar 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 Templo 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 Mente 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 Ilha 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 Evitar 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 Imagina 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 Surpresa 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 Manga 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 Grosseiro 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 Significar Significar Templo 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 Mente 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 Resultado Resultado Ilha 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 Evitar 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 Imagina Imagina Surpresa 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 Manga 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 Torção Torção Reunçar 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 Algum lugar Desafio 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 Todo 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 Explicar 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 Esforço 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 Padronizar 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 Região 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 Muito 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 Torção Torção Reunçar Reunçar Algum lugar Algum lugar Desafio Desafio Todo Explicar Explicar Esforço Esforço Padronizar Padronizar Região Região Muito Muito Lindo 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 Transmissão 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 Entre 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 Cidadão 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 Proveja 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 Gritar 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 Nunca 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 Carregar 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 Redação 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 Morango 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 Lindo Lindo Transmissão Transmissão Entre Entre Cidadão Cidadão Proveja Proveja Gritar Gritar Nunca 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 Carregar 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 Redação 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 Morango 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 Anjo 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 Efeito 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 Aviante 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 CONTATO A PRINCIPAL A PRINCIPAL ACEITA 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 POULO 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 BATE PAPO BATE PAPO RESPIRAÇÃO 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 Anjo Anjo Efeito Efeito Adiante Adiante Inteligente Contato Contato A principal A principal Aceita Aceita Poulo Bate-papo Bate-papo Respiração Respiração Prémio 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 Farinha 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 Tribunal 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 Netureza Naturez 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 Apesar 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 como um ouro, ativo, 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 ativo. Ativo. Enquanto. 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 Semeante. 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 Semelhante. Prémio. Prémio. Farinha. Farinha. Tribunal. Tribunal. Natureza. Natureza. Apesar. Apesar. Promessa. Promessa. Com um ouro. Com um ouro. Ativo. Ativo. Enquanto. Enquanto. Semeante. Semeante. Campanha. 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 Planeta. 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 Adulto. 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 Lixo. 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 Nação. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Potes. 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 Importam, 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 importam. Prática, 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 prática. Horror, 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 horror. Campanha, campanha. Planeta. Adulto. Adulto. Lixo. Lixo. Nação. 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 Confiar em. Confiar em. Pode. Pode. Importam, importam. Importam. Prática, prática. Horror, horror. Problema. 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 Arma. Arma 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 Pol 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 Hospedeiro 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 Medio 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 Relaxar 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 Juventude 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Peça 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 Arco 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 Problema Problema Arma Arma Polo Polo Hospedeiro Hospedeiro Medio Médio Relaxar Relaxar Juventude Juventude Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Peça Peça Arco Arco Lidar 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 Orgulhoso 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 Costumeiro 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 Trabalhos 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 Névoa 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 Sociedad 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 Cerebro 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 Respeito 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 Lei 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 Difundido 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 Lidar 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 Orgulhoso Orgulhoso Costumeiro 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 Trabalho 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 Névoa 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 Sociedad 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 Cérebro 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 Respeito 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 Lei 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 Difundido 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 Em 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 Nível 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 Suceder 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 Coragem 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 Repetir-se 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 Através 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 Falso 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 Alarme 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 Equilibrar 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 Solo 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 Em Em Nível Nível Suceder Suceder Coragem 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 Repetir Repetir Através Através Falso Falso Alarme Alarme Equilibrar Equilibrar Solo Solo Batida 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 Discutir 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 Quadra 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 Fundo 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 Caridad 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 VASO 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 HÁBITO 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 RECUPERAR 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 SALTO 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 TRATAR 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 BATIDA 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 DISCUTIR 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 QUADRA QUADRA FUNDO 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 CARIDADE CARIDADE VASO 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 HÁBITO 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 RECUPERAR 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 SALTO 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 TRATAR 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 IMPORTANTE 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 Curioso Amgrontar 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 Repolho 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 Viagem 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 Em linha Rita 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 ORDEM PÓ 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 VERDADE 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 DILIGENTE 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 IMPORTANTE 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 Curioso. Curioso. Amedrontar. Amedrontar. Repolho. Repolho. Viagem. Viagem. Em linha Rita. Em linha Rita. Ordem. Ordem. Pó. Pó. Verdade. Verdade. Diligente. Diligente. Dentro. 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 Eléctrico. 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 Comunidad. 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 O. 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 Cibonet. 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 Animado. 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 Calor. 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 Aluno. 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 Minguei. 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 Classificação. 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 Dentro. Dentro. Eléctrico. Dentro. Eléctrico. Comunidade. Comunidade. O. O. Cibonet. Cibonet. Animado. Animado. Calor. Calor. Aluno. Aluno. Ninguém. Ninguém. Classificação. Classificação. Especialmente. 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 Consultar. Concertar. Concertar. Consertar. Concertar. Nenhum Adormecido 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 Futuro 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 Rota 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 Maconha 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 Cruz 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 Servir 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 Serio Servir Comparecer Especialmente Consertar Nenhum Adormecido Futuro Futuro Rota Rota Maconha Maconha Cruz Cruz Servir Servir Comparecer Comparecer Resposta 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 Local 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 Sombra 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 Consultório 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 Mordida 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 Nós 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 Multidão 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 Escopo 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 Limora Limora Resposta Examinar Examinar Local Local Sombra Sombra Consultório Consultório Mordida Mordida Nós Nós Multidão Multidão Escopo Escopo Mordida Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Graduado 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 Aria 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 Dobrar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Dívida 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 Crescer 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 Abaixo 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 Honesto 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 Superfície 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 Em dobro Em dobro Graduado Graduado Aria 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 Dobrar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Dívida 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 Crescer 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 Abaixo Abaixo Honesto 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 Superfície 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 Fio 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 Oceano 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 Concurso 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 Feliz 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 Vista 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 União 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 Convidado 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 Confortaram Confortável 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 Admitem 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 Fiu Fiu Oceano 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 Concurso 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 Feliz Feliz Vista 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 Confortável Voz Voz Admitem Admitem Líquido 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 Obedecer 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 Derrota 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 Sair 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 Imposto 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 Aparecer 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 Real 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 Marinha 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 Espaço 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 Adicionar 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 Obedecer. Obedecer. Derrota. Derrota. Sair. Sair. Imposto. Imposto. Aparecer. Aparecer. Real. Real. Marinha. Marinha. Espaço. Espaço. Adicionar. Adicionar. Conduzir. 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 Carteira. 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 Levantar. 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 Capitão. 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 Emprestar. 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 Ataque. 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 Inimigo. 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 Altura. 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 Valor. 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 Luta. 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 Carteira. Carteira. Levantar. Levantar. Capitão. Capitão. Emprestar. Emprestar. Ataque. Ataque. Inimigo. Inimigo. Altura. Altura. Valor. Valor. Luta. Luta. Gramática. 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 De fato. De fato. De fato. De fato, despertar, 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 brilho, brilho. Brilho, brilho, companheiro, companheiro, companheiro. A, 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 A. A, C, 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 C. Junte-se. 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 Talvez. 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 Partida. 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 Gramática. 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 De fato. De fato. Despertar. Despertar. Brilho. 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 Companheiro. Companheiro. A. A. Rezuca. Segue. Segue. Junte-se. Junte-se. Talvez. Talvez. Partida. Partida Estrutura 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 Estômago 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 Lógico 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 Comédia 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 Troca. 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 Perceber. 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 Surdo. 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 Trimestre. 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 Estrutura. Estrutura. Estômago. Estômago. Lógico. Lógico. Média. Média. Trilho. Trilho. Troca. Troca. Perceber. Perceber. Falhou. Falhou. Surdo. Surdo. Trimestre. Trimestre. Acordado. 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 Até. 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 Pele. 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 Agulha. 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 Capado. Coisa. Pouper. 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 Poema. Poema. Pele. Poema. Poema Decidir 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 Salário 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 Relativo 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 Perfeito 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 Acordado Acordado Até Até Pele Pele Agulha Agulha Culpado Culpado Poema Poema Decidir Decidir Salário 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 Relativo 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 Perfeito Perfeito básico 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 diferente 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 faz 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 interesse 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 enterrar 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 dificilmente 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 de várias retorna 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 cultura 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 masculino 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 básico básico diferente diferente faz 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 interesse 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 enterrar 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 dificilmente 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 de várias de várias de várias retorna 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 cultura cultura masculino masculino possibilmente um possibilmente e possibilmente e já Embruso 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 Perder-se Perder-se Perder-se. Forma. 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 Providenciar. 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 Seco. 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 Chão. 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 Pauzinho. 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 Possivelmente. Possivelmente. Já. Já. Embrulho. Embrulho. Em outro lugar. Em outro lugar. Perder-se. Perder-se. Forma. Forma. Providenciar. Providenciar. Século. Século. Chão. Chão. Pauzinho. 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 Propriedade. Aplique. 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 Vários 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 Momento 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 Proteger 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 Amplo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Dividir 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 Tampa 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 La 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 Propriedade Propriedade Applique Applique Aplique Applique 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 Vários vários Moment Momento Momento Momento. Proteger. Proteger. Amplo. Amplo. Duas vezes. Duas vezes. Dividir. Dividir. Tampa. Tampa. Lá. Lá. Militares. 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 Acho. 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 Igual. 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 Preço. 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 Escriturário. 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 Desenvolve. 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 História. 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 Trabalhos. 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 Culpa. 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 Comprimido. 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 Militares. Militares. Acho. Acho. Igual. Igual. Preço. Preço. Escriturário. Escriturário. Desenvolve. Desenvolve. História. História. Trabalhos. Trabalhos. Culpa. Culpa. Comprimido. Comprimido. Sim. 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 Falta. 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 Falta Cru 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 Debaixo 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 Tímido 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 Rabo 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 Ingena 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 Vista Pista 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 Travesseiro 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 Registro 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 Cego Cego Falta Falta Cru Cru Debaixo Debaixo Tímido Tímido Rabo Rabo Enganar Enganar Vista Travesseiro Travesseiro Registro Registro Menor 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 lançar 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 trovão 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 legal 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 propósito 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 provista 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 em vez em vez em vez em vez campo 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 guerra 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 menor menor dor 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 lançar 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 trovão trovão legal 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 propósito 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 provista 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 em vez luz em vez Campo Guerra Clima 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Escravo 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 Aldeia 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 Maneira 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 Complicado 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 Seu 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 Mobília 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 Silêncio 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 Fluxo 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 Clima Clima Assim sendo Assim sendo Escravo Escravo Aldeia Aldeia Maneira Maneira Complicado 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 Seu Seu Mobília 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 Silêncio 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 Fluxo Fluxo Casamento 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 Língua 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 Compartilhás 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 Amizade 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 Bocejar 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 Vista 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 Sem 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 Subir 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 Possível 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 Criu Criu Crio Casamento Língua Compartilhar Amizade Amizade Bocejar Bocejar Lista Lista Sem Sem Subir Subir Possível Possível Crio Crio Personalizadas 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 Elogio Conquistar 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 Leicuna 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 Funcionários 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 Produzir 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 Sra. 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 Movimento 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 Honra 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 Personalizadas Personalizadas Amostra 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 Elogio 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 Conquistar 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 Leicuna 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 Funcionários 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 Produzir Produzir serviço M elderly Mublique öyle Fisica Physique 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 Becoz 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 Carpintairo 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 Reclamar 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 Tesouro 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 Remédio 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 Ladra-o 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 Reparar 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 Vantagem 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 Apertar 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 Física Física Pecote 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 Crepinteiro 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 Reclamar Reclamar Tesouro 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 Remédio 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 Ladra-o Ladra-o Reparar Repar 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 Vantagem 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 Apertar 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 Reduzir Reduzir Rei Răpido 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 Apertar Coção Coção Frase 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 Habilidade 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 Excelente 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 Exemplo 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 Início 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 Preparar 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 Doença 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 Reduzir Reduzir Rápido 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 Coção 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 Frase 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 Início Início Preparar Preparar Doença Doença Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Atrás 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 Ninho 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Capítulo 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 Tecnologia 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 Acidente 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 Fundição 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 Trigo 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 Batalha 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 Atrás Ninho Ninho Em voz alta Em voz alta Capítulo 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 Tecnologia 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 Acidente Acidente Fundição 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 Trigo 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 Batalha 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 Descobrir 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 Necessário Cebola 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 Além disso Além disso Além disso Além disso O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente A fronteira A fronteira A fronteira Fronteira Piso 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 Certo 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 Gesto 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 Descobrir 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 Impressionar 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 Necessário 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 Cebola 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 Além disso Além disso O suficiente O suficiente A fronteira A fronteira A fronteira Peso 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 Certo Certo Gesto Gesto Plano 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 Gigante 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 Cancelar 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 Dobra 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 Justa 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 Mastigas 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 Guia 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 Com 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 Desapontado 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 Taxa 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 Plano 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 Gigante Gigante Cancelar Cancelar Dover Dobra 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 Justa 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 Mastigas 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 Guia Guia Com Com Desapontado Desapontado Taxa 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 Taxa